Black Cedas O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Black Cedas Black Cedas O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Bem melhor do que você Doutor Weber Alonca Doutor X Estética Doutor X A Cedas A Cedas A Cedas A Cedas A Cedas A Cedas A Bela Reio me xingando Dizendo saco Carro todo Que é essa perua aí Mas será aí? Mas será aí? Você não dá casinha A sua já não é da sua O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar Que nome dela é Jennifer Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Eu encontrei ela no Tinder E ela fez umas paradas Black Cedas Black Cedas Mais que você Bato Cladimo Bato Cladimo Bato Estrela Bato Estrela Bato Estrela Bato Estrela